Olá pessoal, terminamos agora a nossa visita aqui ao Hospital Santa Marcelina Itaquera, Zona Leste da cidade de São Paulo. O administrador Fabrício está aqui, a irmã Monique, diria que ela é alma e coração ao lado da irmã Rosane, de toda essa instituição que é o Santa Marcelina, o Ricardo Tripli, nosso próximo senador da República, e o Wilson Polaro, que foi secretário de Juntos de Saúde do Estado e foi nosso secretário de Saúde no município de São Paulo. O Santa Marcelina é um exemplo de administração, de gestão e é uma organização social, correta, operosa, digna e solidária. Iniciativas como essa receberão sempre o apoio do governo do Estado de São Paulo. E se possível, vamos ampliar este apoio para permitir que o atendimento seja ainda mais amplo e atenda mais pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam no nosso Estado. Saúde é prioridade. Acelera São Paulo.